Inúmeros espaços de arrumação adaptados estão presentes na dianteira do veículo, nomeadamente no lado esquerdo do painel de bordo, nas guarnições das portas do condutor e do passageiro, no apoio de braço central, bem como por cima e por baixo da consola central. O condutor ou o passageiro pode aceder facilmente à gaveta de arrumação graças ao seu mecanismo de abertura elétrica. Este componente tem uma capacidade de 12 litros. Existe também espaço para arrumação nas guarnições das portas traseiras, bem como na consola central.